E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, pessoal. Sim, o terceiro episódio da nossa aventura no Hexit, pessoal. E é o seguinte, li os comentários, puta, lá estamos nós com as linhas vermelhas de novo, né? Então não saiam daí. Bom, pessoal, voltamos rapidamente aqui, eu tinha esquecido das linhas vermelhas, né? Pessoal, eu coloquei o brilho no máximo aqui, tá? Porque eu perguntei no Twitter como é que fazia e o pessoal falou, mano, mete o brilho no máximo pras partes escuras que eu ouvi vocês reclamando, né? Ah, coloca brilho no máximo e taca tocha em tudo, então beleza, né? Então já coloquei o brilho no máximo, como eu falei, hoje a gente vai explorar aquela caverna, vai ter outra caverna, se não me engano, por ali e tentar invadir aquela torre ali. Mas antes eu vou cortar essa árvore aqui, será que eu consigo? Eu não tentei cortar até agora essas... Eita, porra, tá chovendo madeira, rapaz. Caralho, essas árvores grossas dão muita madeira, parceiro. Beleza, nossa, esse mod da árvore é muito bom, mano. Meu Deus. Bom, pessoal, então tamo com o cuchinho de madeira aqui, eu vou construir a nossa casinha rapidinha ali embaixo, vou transferir essas coisas lá pra casinha, porque vai ser a nossa base, né? Por enquanto a nossa base de exploração é aqui, porque tem aquela caverna, tem uma caverna ali do outro lado e tem... Olha aqui, aqui já é uma caverna, parceiro. Aqui já é uma caverna, tchau. Eu vou pegar esse metal aqui antes de qualquer coisa, antes de pensar, eu já vou pegar esse metal e eu me travei aqui na casinha, né? Com certeza, na caverna. Então, pessoal, por aqui eu acho que como eu falei no último vídeo, é uma boa área pra gente armar as coisas, armar a nossa barraca. Isso foi ambíguo, né? Deixa eu só pegar mais madeira então aqui. Fez barulho estranho, odeio quando esse jogo faz barulho estranho, parece que sei lá, que vai cair um meteoro na minha cabeça a qualquer momento. Então, beleza, olha só quanta coisa, gente. Então, beleza, pegamos uma maçazinha. Por aqui tem tudo que eu preciso, olha, tem bichinhos por ali, tem mais caverna aqui atrás. Então, assim, eu acho que é um lugar bacana pra gente construir a base da patifaria aqui no... Puta, mano, acho que eu vou pegar esses porquinhos antes de qualquer coisa, viu? Porque é louco o bagulho, né? Olha, e tem outra caverna, mano. É um lugar bacana esse aqui, perto da torre, eu gostei. Deixa eu matar o porquinho 1. Vamos ficar só daquela fatiada aqui na caverna. Caraca, a caverna é boa, hein, velho? Vamos dar uma olhada. Então, beleza, porquinho 2 morto. Até porque se alguém com alguma coisa me matar ali, depois eu volto e recupero, né? E porquinho 3 morto. Lembrando que a gente tá com diamante, a gente tá com uma porrada de coisa já. A série tá evoluindo, é incrível o quanto que a série... Ó, tem um ouro aqui no teto. Mas antes eu vou dar só uma corrida aqui na caverna e ver se tem alguma coisa por dentro aqui. Ou se é só uma caverna sem saída. Aparentemente é uma caverna sem saída, beleza. Tem um ourinho aqui na entrada, vamos pegar ele. Ouro, se não me engano, eu consigo fazer aquele negócio que abre o portal pro Nether, né? Nether, Nether, não sei, acho que é Nether. E ó, um ouro. Deixa eu ver aqui mais aqui, dois ourinhos. Beleza. Então, uma mini cave aqui, tem uma caverna subterrânea ali embaixo. Cara, tudo que eu preciso eu acredito que tem por aqui, por essa região. Pelo menos pro princípio dessa aventura aqui. A primeira exploração, a primeira grande torre, né? E tudo mais. Tem pessoas que gostam de ver construção, tem pessoas que não gostam. Pra série acelerar, como muitos de vocês já conhecem o mod e tal. Eu vou fazer uma casa muito básica aqui. Eu não vou filmar porque ela vai ser realmente muito, muito, muito básica. E aí eu volto rapidão, beleza? Então, meus amigos, não saiam daí. Bom, pessoal, terminei. Casinha feita às pressas aqui, tá? Tá bem basicona, ó. Eu larguei um dos baús lá que eu fiquei com vontade de trazer ele. Mas aqui eu já fiz outro baú, coloquei forninho, beleza? Não dá pra dormir ainda só à noite. Então, vamos embora. Bom, tem uma outra caverna por aqui. Eu vou explorar duas cavernas agora. Eu vou explorar primeiro essa e depois a do outro lado do lago, tá? Eita porra, essa aqui já começou com teia de aranha já, velho. O bagulho já tá começando a ficar meio louco. Eu já estou preocupado. Achei ali algum metal branco. Eu não sei o que é aquilo ali. Tem um metal azul ali. Acho que é pozinho. Eu não sei o que esse pozinho faz. Acho que é lápis lazuli, né? Aqui em cima tem água, por isso que tem essa goteirinha. Beleza, o que é isso aqui? Ah, cabeceia esqueletinho, né? Tranquilo, então vamos começar pegando isso aqui e ver que diabo é isso aqui. Alumínio, tá? Beleza, alumínio deve valer... Bom, vamos depois. Eu vou explorar já pra que serve alumínio. Opa, tem bastante, rapaz. Veio de porrada aqui o alumínio, hein? Tranquilo, foi tudo? Ih, caralho, pulei muito aqui, não devia. Tá, beleza. Peguei todo o alumínio que tinha por ali. Vamos seguir por aqui. Tem lápis lazuli. Tenho quase certeza que é lápis lazuli. Eu vou quebrar só pra confirmar. Teia de aranha. Uma caverna meio que vazia aí, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, é lápis lazuli, né? Eu não sei. Acho que lápis lazuli é tinta, né? Eu não sei exatamente, eu não lembro. Depois a gente procura. Bom, deixa eu abrir aqui o negócio. Vamos procurar alumínio, né? Alumínio, assim, ó. Isso aqui é o quê? Alumínio... Ahn... Or. Tá, que foi o que eu peguei. E aí, o que dá nisso aqui? Isso aqui é tudo de alumínio? Caralho, aluminite. Não, não tem alumínio, não tem nada mesmo, não. Ahn... Ó, tem o alumínio ingot, né? Caralho, que porra é essa? Que loucura, jovens. Precisa fazer uma liquid table? Gente, eu nunca vi isso aqui. Mas o que o alumínio ingot faz? Ele é base pra alguma coisa? Eu não sei. É, porque aqui, ó, aparentemente, né? Não tem nada, ó. Eu peguei esse alumínio aqui. Alumínio... É alumínio ou alumínio? Caralho, eu não sei. Já falei... Alumínio. É, bom, bosta nenhuma, né? Deixa eu dar uma última olhadinha aqui. Nada mesmo, né? Nada mesmo nessa caverna. Então, simbora. Peguei a lápis lazuli aí, não sei pra quê, mas beleza. Então, tranquilo. É bom que dá experiência também, né? Tem um pouquinho de... Ai, caralho, agarrei nesse negócio aqui. Tem um pouquinho de... De red, não sei o quê. Aí, caralho, ficou de noite. Vou lá na minha casa dormir. Porque eu acho que eu tenho medo de noite de chegar mobs agressivos e explodirem em minha casa. E do jeito que eu sou sortudo, isso acontece, né? Tem zumbi ali, aranha, tranquilo. Nada que me lhe dor de cabeça. Abri, fechei, dormi. Vamos virar a noite. Vamos atravessar ali o lago. Vamos na outra caverna. Terminar de explorar. Tudo isso montando uma build pra gente conseguir destruir essa torre do cacete aí, né? Deixa eu ir lá. Nadandinho, mergulhandinho. Tem um jabutizinho ali. Tem mais florestas pra lá. Eu queria depois achar... Ó, tem outro... Olha, tem um forte ali, ó. Um forte do pavor ali também. Beleza, vamos lá. Ele acha que é diamante, hein? Caraca, boa, garota. Acho que é diamante isso aqui. É isso mesmo. Tá, peguei um diamantezinho. Aqui só tem o red... Redstone, né? Red blá blá blá. Então, tranquilo. É bom de redstone é que dá experiência, né, velho? Então, sempre que eu quiser experiência, é bom pra depois eu fazer os encantamentos. Beleza, aqui tem bastante carvão. Eu acho que eu já tinha entrado nessa caverna aqui, não já? Aqui tem areia, velho. E aí, passando pela areia, tem mais caverna. Beleza, tem mais carvão. Eu tô indo só até o final pra ver o que tem. E depois a gente começa a pegar tudo. Vamos pegar um pouquinho de carvão aqui. Ué, por que não tá vindo carvão? Que estranho. Ué, não tá droppando carvão? Será que eu tô muito louco? Será que não é carvão? Ah, o jogo deu uma travadinha, hein, velho? Será que sobrou aqui? Nada. Que estranho. Não tô entendendo. Bom, vamos terminar de quebrar aqui. Vamos ver se desse carvão... Ah, desse aqui sai alguma coisa. Caralho, que não era carvão não, velho. Estranho, estranho pra caralho. Mas tudo bem. Caralho, tem carvão pra porra aqui. Tem pra que ficar pegando esse monte de carvão, né? Acho que não. Vamos só pegar aqui um pouquinho pra fazer umas tochas. Ah, galera, deixa eu ver. Putz, só tá ficando escuro o vídeo de novo, né? Eu coloquei o brightness no máximo. Se ficar escuro ainda me avisa, hein, por favor. Deixa eu ir lá, então. Só tem carvão nessa porra mesmo, né? Tchau. Só carvão, não quero carvão, não. Vambora. Tem uma outra caverna. Olha, essa caverna aqui continua. Vamos ver. Aqui foi o negócio que eu peguei. Continua o cacete, né? Só vem pra esse lado aqui. Tranquilo. Então agora, pessoal, eu vou lá na outra caverna. Tem mais uma caverna funda ali, né? Bom, tudo isso procurando o mínimo de... De minérios necessários, suficientes, básicos, pra poder atacar ali aquela torre, porque eu acho que ela vai me dar dor de cabeça. Aqui é a caverna que eu tava. Eu acho que a caverna, a outra caverna é ali do lado. Lembrando, pessoal, eu queria de fato já agradecer pelo apoio de vocês com a série de Minecraft. Eu tô muito feliz de finalmente conseguir... Eita, porra. Trazer Minecraft pro canal. É. Tá, aqui o bagulho já tá em outro nível, né? Temos flechas. Eu tô levando um hit de alguma coisa. Foi isso que me bateu? Essa porra me machuca, velho. Credo, que loucura. Tá. Eu tenho cobblestone aqui. Deixa eu tentar fazer uma escadinha legal pra eu chegar até ali embaixo, né? Deixa eu ver. Eu quebro esse aqui. Eu põe então um aqui. Beleza. Um aqui, um aqui, um aqui. Temos uma escadinha. Eu vou colocar só uma marcação aqui pra eu saber que... Depois qualquer coisa é pra cá que eu tenho que vir, né? Fazer um portalzinho assim. Só pra ficar bonito. Só pra parecer que tem alguma coisa aqui. Porque agora eu acho uma caverna meio cabulosa. E não dá pra terminar o negócio. Vambora então. Tem um zumbizão ali. Eu preciso dar um jeito de descer nessa caverna aqui, né, mulher? Que o bagulho ficou maluco agora, hein? Ah, não. Eu não vou quebrar essa porra nem fudendo. Gastar minha picareta de prata com terra é sacanagem, né? Demorou. Dá pra fazer uma decidinha aqui, uma arota. Vamos tentar fazer uma escada o máximo que eu conseguir aqui. Eu tô fazendo direitinho? Eu tô. Ih, rapaz. Aqui acabou. Pera aí. Tem que fazer uma escadinha até lá embaixo mesmo assim, ó. Na raça. Na raça! Beleza. Eu vou tentar quebrar até lá embaixo. De longe eu já vi zumbi e tal. Tem coisa aqui, né, moleque? Tem coisa aqui. Então vamos explorar essa caverna aqui. Na verdade era um buraco no chão. E eu vou tentar ver onde é que isso aqui vai me levar, né? Tá, eu acho que eu tô quebrando pra direção errada já, né? Acho que agora eu já posso quebrar pra cá. Deixa eu ver. E tentar construir uma semi-escadinha aqui, né? Deixa eu mandar uma tocha por aqui. Fez barulho estranho. É sinal de que eu estou me aproximando. Eu estou no nível de coisas importantes aqui, rapaz. Coloquei uma tochinha. A gente vai descendo. Meu Deus, eu não sei o que eu vou encontrar aqui embaixo, não. Tá. Por aqui eu acho que já foi também. Caralho, que difícil, né, velho? O que é isso aqui? É o alumínio lá? Não sei. O que foi que eu peguei agora? Acho que é alumínio. Beleza. Opa. Beleza. Já conseguimos aí revelar um vão. Um vão para algum lugar. Tá. Temos uma caverna cabulosa aqui, hein, rapaz? Mas eu vou ter que fazer alguma escada, algum jeito. Achei um pouquinho de ouro aqui também. Sempre bom, né? Pegar um pouquinho de ouro. Tá. Estou descendo por aqui. Você vai descer pra cá. Nossa, o bagulho está perigoso, né, velho? É muito perigoso descer por essa caverna aqui que eu fiz. Por esse caminho. Mas tudo bem. Eu acho que já... Ai, caralho. Cacete, velho. Tá impossível isso aqui. Eu queria tentar fazer uma ponte direto de lá pra cá, ó. Isso é mais fácil, né? Do que eu indo por dentro. Deixa eu ver. Se a gente consegue achar um caminho maroto aqui. Ah, deu. Tem um caminhozinho aqui. Puta, minha picareta tá acabando, brother. Pior que a picareta é de metal, mano. Ainda bem que tem mais metal por aqui. Da hora. Tá caindo tudo lá embaixo, mas beleza. Depois eu pego tudo. Deixa eu tentar me estocar ao máximo aqui. Tô machando uma brecha aí já no sistema, vai. Beleza. Por aqui dá pra descer. Por aqui também. Demorou. Deixa eu deixar lá. Nossa, eu fiz a escada mais confusa da história do Minecraft, brother. Mas beleza. Eu acho que já dá pra... Dá pra gente se movimentar por aqui, né? Um pouquinho, pelo menos. Aí, ó. Maneiro, maneiro. Aqui na água, qualquer coisa, depois dá pra subir. Tem... Caralho, tem um bicho nadando aqui embaixo da caverna. Que bagulho escroto, mano. Tá. Tá atrás da cachoeira a minha passagem. Talvez tenha sido uma má ideia. Mas tem bastante coisa por aqui. É bom que a cachoeira me ajuda também. Que é coisa pra eu sair. Depois vai ser bem tranquilo, né? Tá. Vamos lá, então. Talvez eu consiga descer pela cachoeira ou não? Não. Eu acho que eu fiz cagada, né, pessoal? Ó, eu consigo descer pela cachoeira. E aí, vale a pena riscar ou não? Não sei, velho. Não sei. Eu acho só que eu descobri essa caverna, pessoal. Então, é o seguinte, galera. Ó, porra, tem água aqui. É, eu vou ter que desenvolver uma escada melhor aqui pra chegar nesse pico. Porque eu dei uma volta muito maluca, ó. Eu me perdi aqui no caminho. Eu fiz cagada, eu fiz cagada. E eu vou tentar desenvolver, então, um caminho mais seguro, galera. Pra que a gente possa ir... Caralho, eu consigo sair direto pela água, né? Que loucura. Bom, eu vou tentar desenvolver um caminho melhor, uma escada melhor. E no próximo episódio, então, eu vou deixar usar uma escada semi-pronta, fazendo a volta pra ali. Eu vou até me arriscar. Vamos só ver se eu consigo chegar até mais ou menos ali, onde o pico tá, parece que pegando fogo. E dali, talvez, eu consiga, então, montar uma escadinha. Ali embaixo tem... É, aquele negócio preto lá, né? Aquela... Esqueci o nome dessa porra. Obsidian. Obsidian é maneiro, é importante. Ó, eu acho que daqui eu consigo, talvez, fazer uma escada... Não, daqui não. Eu tenho que subir mais. É, eu preciso desenvolver uma escada melhor, porque... Ficou meio bosta esse caminho que eu fiz aqui. Meio bosta? Não, ficou muito bosta, né? Eu preciso dar um jeito de chegar até lá. Então, eu vou... Eu vou fazer aquele... Aquela velha técnica do pular e colocar embaixo do seu próprio pé o seu bloco. Aí, ó. Beleza. Ó, tem uns negócios marrom aqui. Tem umas coisas diferentes, velho. Ali é a minha caverna, não é? Ai, me fudi. Me fudi. Sai, filha da puta. Nossa. Ai, esse negócio me machuca, velho. Caraca! Quase rodei. Tá. Cadê o meu negócio? Eu quero chegar ali, ó. Então, vamos lá. Vamos tentar construir uma escadinha aqui. Eu tenho bastante cobblestone. Tenho. Tranquilo, então. Então, vai ser tipo aqui, né? Aí tem que fazer tipo aqui. Ai, ai, ai. Tô levando flechada. Nem sei de onde, mas tô levando. Ai, filha da puta. Vem, 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 esqueleto. Vem pra cima. Vem. Vem se tu é homem. Filha da puta. Matei mais um. Vixe. Caralho, a caverna é muito aggressive, velho. Caralho. Vou ter que tomar muito cuidado pra andar por aqui. O bagulho é muito punk. Vamos lá. Vamos tentar continuar a nossa pontezinha aqui. Eu vou levar uma flechada e vou cair. Nossa, tô morrendo de fome, parceiro. Come maçã aqui, ó. Trouxe umas maçãzinhas. Não era pra essa exploração ter durado tanto tempo assim, não, velho. Eu perdi o controle aqui. Eu fui me empolgando, velho. Então vamos construir uma escada de saída aqui. Deixa eu construir primeiro a base dela. Depois eu me viro, né, pra construir o resto. Então, quando chegar ali vai ter que estar mais ou menos aqui. Esse aqui. Esse aqui. E um aqui. Beleza, ó. Essa aqui é a saída, não é? Ou não? Caraca, malandro. Tô totalmente perdido nessa bodega aqui. Não é por aqui a saída, não. Ih, rapaz. Me ferrei. Ah, não. É por aqui, ó. Não é? Não. Meu Deus! Socorro. Tô preso. Tô preso e não tem saída, velho. Ferrou. Ah, é ali, velho. Caraca, e agora? Ah, por ali será que dá também? Deixa eu tentar, vai. Caralho, mano. Eu tô muito burro, mano. Eu me perdi todo aqui no caminho. Tá. Por aqui assim. Beleza. Caminho montado. Tranquilo. É por aqui. Não, não é por aqui. Gente, deu ruim. Deu muito ruim. Tá, eu preciso dar um jeito de subir, né? E eu não consigo dar um jeito de subir nessa bodega. Fudeu. É, galera, eu me fodi. Eu tô preso aqui na caverna e eu não sei o que vai acontecer. E eu vou me esconder aqui por enquanto. E encerrar este vídeo. E se você quiser continuar aí nessa aventura maluca, nessa nossa loucura, nessa... Estar perdido na caverna, não saia daí. Pois amanhã, ou depois, não sei. Vai ter o próximo episódio de Minecraft. É a nossa aventura do Patif no Hexit. Queria agradecer mais uma vez o apoio de todos vocês e dizer que eu lhes espero em uma próxima. Um abraço do Patif, galera. Até lá. E valeu! E valeu!